Dia feliz, dia feliz Jesus nasceu, Jesus nasceu Jesus nasceu, Jesus nasceu Dia feliz, dia feliz Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Jesus, Ele exaltou Maravilhoso, Jesus nasceu Deus me abençoe Ele me abençoe Ele me abençoe A Ele a glória Glória a Jesus, Deus nasceu Ele me abençoe 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 Dia feliz, dia feliz Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Ele me abençoe Dia feliz, dia feliz Graças a Deus Jesus nasceu Glória a Jesus, Glória a Jesus Gr tones Maravilhoso, Deus pode fui na vsó Amém. Amém.